Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay pra mais um vídeo do nosso queridíssimo FIFA 2019 com a nossa maravilhosa, com a nossa crocantíssima série de modo carreira com o PSG Rapaziada, sem enrolação, bora lá pro vídeo, taca que ela entra um monstro E vamos começar o vídeo de hoje Com a proposta da Juventus, rapaziada, é isso mesmo A velha senhora está querendo levar o nosso queridíssimo Thiago Silva por 25 milhões e 500 Mano, eu já vou entrar aqui na central de transferências E por enquanto eu vou negar, se liga aí cara A gente aceitou a transferência do Liverpool lá por 36 milhões Eu vou negar esses 25 aqui, tá recusado a oferta E depois, quando abrir a janela de transferência novamente, a gente coloca ele aí Talvez nós colocamos ele aí na lista de transferências e tentamos levantar um valor maior, beleza? Então vou deletar A proposta está recusada, vou deletar o link aqui E boa Treino da semana, molecada, a rapaziada mandou aqui Ó, o Mbappé vai, 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 vai Ó, o Mbappé subiu de 89 pra 90 O Diaby já está quase subindo pra 74 também O moleque também é mito Se liga aí, ADDBD O Celso também chegando aos 84 e vem jogando bem pra caramba Dia de Champions Mas antes de mais nada, não se esqueça Se puder, cara, deixa aquele like aí pra dar aquela força pro canal Mais importante ainda, se possível, compartilhe o vídeo com todo mundo, cara Cachorro, gato, papagaio Compartilhe o vídeo pra ajudar no crescimento do canal Estamos quase chegando aí a 12 mil, cara 12 mil inscritos, sério louco 12k tá logo aí Me ajuda aí a chegar nessa marca Quem sabe chegar nos 15, 20k aí Dá uma força aí, beleza? E se você quiser trocar ideia comigo As minhas redes sociais estão todas aí na descrição, tá bom? É só você clicar Você vai ser redirecionado sem trabalho nenhum Lembrando que eu uso mais o Instagram, beleza? Então vamos aí avançar no tempo aqui Bora lá que a gente vai ter um jogo de Champions contra o Napoli, cara E o Napoli, por sinal, está em último na nossa tabela aqui, ó Em último do grupo Tá ligado? A gente está em segundo aqui Com 6 pontos Porque perdemos pro Liverpool Essa é a diferença entre o Liverpool e o PSG 3 pontos a mais com a nossa derrota E o Napoli está ali amargando a última posição Com 0 pontos, rapaziada Então a gente vai jogar contra o Napoli Vamos esperar que os caras não venham com a faca Com a faca entre os dentes Porque os caras estão precisando de resultado, né? Então os caras vão querer vir matando Então bora lá pra esse jogo Porque vai ser um jogo top, hein, mano? Vamos selecionar a parada aqui Eu vou jogar com o uniforme alternativo No preto Eu ia falar de número 2 Não tem, né? Alternativo preto Eles vão de uniforme número 1 Beleza? O jogo vai ser no estádio do Olympique, rapaziada Quem vai apitar o jogo aí é o Pedro Orteguila Eu acho que é isso Lendário, 5 minutos O tempo está fechado Eu vou jogar com essa formação aqui É, com essa formação aqui Porém, eu vou fazer uma alteração E vou colocar o Neymar no meio pra gente testar Lembrando que eu estava vindo jogando na 4-3-3 Vamos testar isso daqui agora nesse jogo aqui Já que a gente está com uma posição um pouco mais confortável Segue aí o jogo E segue aí o nosso sonho de sermos campeões aqui da UEFA Champions League Vamos cortar tudo rapidinho aqui Pra gente não tomar aquela flegada monstra aí Por causa da musiquinha da Champions Vai começar 0-0 Vala, bola, bola É deles Olha o Neymar descolando o lançamento com o Bapê Vamos, Bapê, vamos, Bapê, vamos, Bapê Você acabou de subir, Bapê Isso Aí, ó Por Neymar chegar batendo Arriscando de fora ali, mano A bola bate na zaga Vai pra fora Escanteio Vamos tentar mandar aqui No primeiro pau pro Kane, rapaziada Olha lá o Kane subiu Olha, mano Que perigo O Neymar não vai deixar essa bola sair, não Opa Quer dizer, vai Vai pra lateral E a bola é deles Isso que a bola era nossa Rapaziada Nossa, Buffon Salvou Ai, cara Vai, 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 tira, tira Boa, boa, Thiago Silva Saímos rápido aqui com o Dani Alves Vamos, Bapê, vamos, Bapê Bapê, 90, Bapê Você tem 90 Vambora, vambora, Bapê Vambora, Bapê Ai, passei errado Opa, que beleza Que beleza De antecipação Ah, mano Do céu E, mano Olha o Mertens Vem chegando Bateu Bufon Defesaça pra salvar Aqui, mano Bufon Sempre gigante Nossa, vê Rath baixinho Aqui no primeiro pau Que perigo Rapaziada Vai vir bola na área Olha o De Jong Rapaziada Brigando ali A bola Vai pra linha de fundo É escanteio novamente Vamos subir o Bapê Aqui, ó Jogadinha curta Vai vir bola na área Opa Opa Boa, Mbapê Mito Mais um escanteio Será que vai vir bola curta? Vai vir bola curta? Não Bola lá na área Ai, caramba Nossa O Libali quase faz o gol ali, rapaziada Vamos tentar sair rápido Boa, boa, boa Boa bola Boa bola Vamos Griezmann Vamos Griezmann Vai Neymar Kane Isso Voltou com o Neymar Vai Mbappé Passa Mbappé A bola pro Mbappé Nas costas Vai chegar Não chegou Tira de lá Zaga, mano Bola em profundidade Ali é perigo Bola enfiada aqui pro Mertens Rapaziada Se liga aí Marquinhos Cruzamento Tira Boa Grimaldo Grimaldo não quis saber de brincadeira não, mano Jogou sério É assim que eu gosto É assim que eu gosto Então tomar cuidado com esse escanteio Bola no segundo pau Nas mãos do Buffon Vai, vai, vai Rápido Rápido Uh, caramba, mano Termina aqui o primeiro tempo, rapaziada 0x0 Jogo muito marcado Olha o Colibali aí Mandou bem pra caramba Na zaga do Napoli Ali 0x0 Vamos tirar aqui Vamos fazer substituições Que a galera tá cansada Vamos tirar o Frank de Jong Vou colocar o Lo Celso Que também tá cansado Arnold vai entrar aqui No lugar do Dani Alves Que tá tomando umas boladas Nas costas aqui, velho E é assim que o time vai voltar pra campo No Celso E Alexander Arnold Vamos lá Pro segundo tempo E vamos esperar Abrir esse placar aí Rola a bola E eu já errei o passo, hein Berratti vem conduzindo a bola pro ataque Por que que o Mbappé passou e voltou, né Mas enfim, deu certo Beleza, Colibali Tá em cima dele O Mbappé conseguiu a jogada Olha ali no Kane Nossa, devia ter dominado essa bola, cara Olha a bola do Kane O Griezmann Em profundidade Fez o corte e bateu Colibali Mito pra caramba Salvou mais uma aí Colocou o corpo na frente da bola Olha lá, 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 lá Molecada O Mertens A tabela Nossa, passou perto pra caramba Mano, fez o que ia tomar o gol Olha a bola Neymar Bonita bola Isso Vamos, Mbappé Bateu cruzado Nossa, bateu cruzado Nada Bateu em cima do goleiro Olha o Napoli com espaço Verdi Nossa, cortou o zagueiro Cortou de novo a bola Tira, 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 tira Bufão 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 Mito Olha o escanteio Rapaziada Cobrança Boa, Bufão Sai de soco Boa, boa, boa Kane voltou a buscar A bola vai com o Neymar Neymar mandou pro Kane Vamos, gente Vamos, gente Nossa, que isso Que isso Que passe foi esse Olha a bola do Neymar Lo Celso Ah, Lo Celso Errou o passe Agora ferrou Agora ferrou, rapaziada Se liga aí Olha aí Perigo Olha o perigo Ai, boa Vai, vai, vai Meus manos É mais um escanteio Pro Napoli, cara Mais um escanteio Pro Napoli Ó, Viverratti Boa Boa, boa, boa Vamos subir essa marcação Boa, Neymar Boa É outro escanteio Cara, 80 minutos Do segundo tempo Estamos sofrendo Uma pressão danada Aqui, velho Olha o Verratti Isso Isso, Verratti Vamos, vamos Na velocidade, meu irmão Vai, vai, vai Vai, Verratti Vai, Verratti Vai, Verratti Corre muito Corre muito Banda a bola Kane Isso Neymar Viu bonita subida do Mbappé Mbappé tá cansado Mas vai chegar Vamos, Mbappé Cortou Ah, meu Deus Olha o Arnold Subindo pra apoiar No ataque Vai vir bola na área O cruzamento Buscando Quem que é que tava ali, mano O Celso Não sei quem que é que tava ali No segundo pau Quem sabe agora, moleque Tá dando o primeiro pau aqui Vamos buscar o Hercane A bola vai ir Não vai no Hercane, velho Mas a bola vai sobrar aqui Com o Verratti Baixinho 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 O Miri que dá um totózinho ali Essa bola é nossa Vai, vai, vai Vamos rápido Vamos rápido Arnold Vai, vai Vai, Mbappé Mbappé passou Verratti Olha aí Que bolão Pro Neymar Fez o... Olha aí Moleque Quase Vai, vai, vai Mbappé Vai, Mbappé Isso Bola com o Mbappé Oh, meu Deus Vai, vai Ok Boa bola pro Neymar Vamos, Neymar Fez a jogada Tentou o corte Meu Deus 89 minutos, rapaziada É agora ou nunca Bola do Neymar Verratti Cruzamento na área Atira O Falcão tira de lá Mano, agora tem que tomar cuidado com esse contra-ataque Tem que tomar cuidado com o contra-ataque Meu Deus Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Isso Isso Manda lá pra frente, Arnold Isso, isso Vamos tentar mais um Será que dá tempo? Ah, juiz Não deu um tempo Caramba, mano A gente empata em 0x0 aqui Com o Napoli Tudo bem Não foi um resultado ruim, não Não foi um resultado ruim Vamos ver como é que vai ficar ali Se liga, o jogo foi muito marcado Foi muito disputado no meio, cara Bufão Ó, o Napoli teve mais chances A gente não criou nada, cara A gente não criou nada Já sei que esse esquema Não é um esquema muito bom pra eu ficar usando, né 4-3-3 A gente vem com bastante vitórias Se liga aí, o Napoli apertou pra caramba Fez 8 finalizações contra apenas 4 do PSG Mesmo assim, Berratti foi aí o jogador da partida com a nota 8,0 Se liga aí, molecada Então com esse resultado a gente vai a 7 pontos O Liverpool venceu de novo o time encardido, né mano? O Liverpool tá bem pra caramba, velho Olha lá 12 pontos pro Liverpool O Boemians FC aqui Deixa aí no comentário esse mesmo nome do time, Boemian? Eu não conheço Boemian, eu não sei como é que fala E o PSG ficou com 7 pontos aqui, ó Mano, a gente tá 4 pontos na frente do Boema Então tá bem, tá bem Tá tudo tranquilo aqui Por enquanto na Champions League aqui Tá tudo tranquilo pro PSG Jogo de Ligue 1, rapaziada Jogão aqui contra o Mônaco Mano, o Mônaco tá ocupando aí a 12ª colocação aqui na Ligue 1 Vamos conseguir, vamos esperar, vamos torcer A gente vai ter que conseguir uma vitória boa aqui em cima do Mônaco Pra tirar esse empate amargo que ficou aí contra o Napoli, né molecada? Então, ó, como eu falei, eu vou jogar com essa formação aqui Eu tava pensando também Me diz aí nos comentários o que vocês acham De repente deixar o Verratti e o De Jong Mais no meio E o Griezmann como meio É um pouco mais acima Ou até mesmo o Neymar Deixar o Griezmann lá na ponta E fazer um esquema um pouco diferente Com esse meio campo nosso Apesar de o time estar jogando bem assim, né? Mas deixa aí a sua sugestão, beleza? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, cara O Todd, acho que todos bem conhecem aí Começou um modo carreira novo Faz tempo pra caramba que ele não faz nenhum modo carreira E ele voltou novamente Ele parou, acho que a última carreira que ele fez foi com o Crystal Palace Ele encerrou E agora ele voltou fazendo um carreira aí Ele tá fazendo com o Borussia Mönchengladbach Se não me engano Eu acho que é É, ele tá fazendo carreira com o Borussia Mönchengladbach Se você curte, cara Vai lá, dá um pulo lá no canal dele Dá uma força lá que o modo carreira dele Saiu o primeiro episódio E tá top pra caramba, cara Eu assisti lá e o bagulho tá muito louco, beleza? Então, ó, lendário Cinco minutos O tempo tá bom 21 horas da noite Vamos jogar com esse esquema aqui Eu vou deixar o Neymar lá hoje Lá na frente Que ele voltou Ele tava como meia no jogo anterior Então, é assim que vamos jogar Bora lá pro jogo Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar Olá, meus queridos O Monaco hoje recebe o Paris Saint-Germain pra um belo jogo francês E eu estou aqui ao lado de Caio Ribeiro Tamo junto, Thiagão Olha, são camisas pesadas Tempos fortes Bons treinadores Tem tudo pra ser um bom jogo A gente só pode esperar futebol de qualidade É isso aí, então, rapaziada Vamos cortar essa parada aqui? Vamos lá Vamos cortar Olha aí o Neymar Ele não podia arrumar o cabelo dele, né? Cara, essa face é feia pra caramba Bora lá 0x0 Rola a bola A bola é deles Olha o Deion Fez a jogada aqui com o Mbappé Mbappé jogou na velocidade Pra linha de fundo Trouxe pro meio Foi bem em cima do marcador, né? Olha o Griezmann Belíssimo lance, meu Deus Que golaço! Que isso, Griezmann? Que isso, Griezmann? Ele tá louco, irmão Pra que fazer isso, cara? Que isso, mano? Que golaço que o Griezmann fez, molecada do céu Aos 8 minutos Se liga aí O rebote Eu não vou me cortar Não vou me mexer Se liga aí, ó O rebote Griezmann dominou Olha o dia Chapelou o zagueiro ali, ó Nossa senhora Bateu de perna esquerda A bola bateu na trava E entrou Que golaço! Olha a bola Vai sobrar pro Neymar, mano Nossa, que cagada, velho Olha a bola Com o Grimaldo Meu Deus Meu Deus Amei até uma parada aqui Agora eu se consagro Você até conquista aí Maroco Que isso, cara Esses rebotes do PSG Tá top Meu Deus Olha ali a bola do Neymar Foi prensado Olha ali o Grimaldo Cara, que bolão, velho Que golaço Que golaço do Grimaldo 2x0 Já no comecinho Aqui, molecada Olha o Verratti Olha lá o Grimaldo, cara Olha o Grimaldo Onde tá, mano Olha o Grimaldo Onde está, manos Olha o Grimaldo Voltou pra trás De Jong Caraca De Jong Zolou, velho Jogada do Grimaldo Subiu pra caramba Olha ali Deixou o De Jong De Jong Chegou a encher no pé, mano Deu uma isolada Uma faltinha perigosa Dani Alves Meteu o pé aqui, mano Vamos, vamos, vamos tirar Vamos tirar isso Boa, Marquinhos Thiago Silva Thiago Silva Boa A bola voltou com o Grimaldo Verratti Olha o De Jong No meio Isso Boa bola, boa bola Boa bola, boa, boa Boa, boa Mbappé Olha Mbappé Opa, opa, opa Mbappé fez a jogada individual Trouxe pro meio Fez aqui A jogada que Mbappé Mandou pro Kim Olha o Neymar Tava ali no rebote, hein Seu goleiro solta essa bola Do Kane Se liga a molecada Escanteio Vamos fazer aquela jogadinha curta Eu ia fazer a jogada lá na área Mas não Vamos fazer a jogada curta Griezmann De Jong Dominou Bateu pro gol Tá lá Tá lá Golaço Golaço O Frank De Jong Golaço Golaço De longe De longe Mano Como bate bem na bola Como bateu bem na bola o De Jong Se liga Se liga Olha a cobrança ali Ó o Griezmann Ergueu a cabeça Viu o De Jong Dominou e bateu Ó Rapaz do céu Estufou A lateral da rede Mano Golaço 3 a 0 Que resultado maravilhinho Olha a bola Com o Mbappé Vamos Vamos Mbappé Vamos Mbappé Bolão Harry Kane Vai chegar o Kane A bola tá com ele Vai Kane Trouxe Ai Ele cortou pro meio Trouxe ali É escanteio Será mano Será Será que rola de novo Vamos tentar Vamos tentar de novo A ver O Jovetique se machucou Vamos tentar Mbappé Voltou Grimaldo E o juiz terminou o jogo Quer dizer Primeiro tempo Droga Droga Tá bom pra caramba né mano 3 a 0 Dá pra reclamar né mano Falar o que Se liga aí E os caras tiveram mais pós de bola Ainda até então hein Rapaziada Eu vou aproveitar Esse primeiro tempo Pô Tranquilaço Eu vou tirar o Verratti Pra descansar Vou colocar o Diahá Vou colocar o Geseck No lugar do De Jong Vou tirar o Griezmann Também mano Que tá cansado E vou colocar aqui O Los Celso Beleza Na verdade mano Eu vou fazer diferente Eu vou colocar pra jogar aqui Cara Eu vou tirar o Buffon E vou colocar o Areola Pra jogar aqui Que ele não vem jogando né Então vamos dar uma oportunidade Pra ele jogar também aí Beleza Bora lá pro segundo tempo 3 a 0 Tá tranquilo Tá suave Olha o Grimaldo Tem o Griezmann subindo O Grimaldo tenta a jogada individual Consegue Abriu lá pro Kane A bola com o Kane Vamos Kane Vamos Kane Ixi O zagueiro parou Olha aqui atrás Tem o Griezmann Bateu A bola Desvia Na zague Entra Caramba Vai ter que tomar uma água Aqui mano Esse jogo aqui ficou fácil Esse jogo aqui ficou fácil Teve goleada Olha aí Nossa Bateu ali nos países baixos A bola que era pra ser alta Foi embaixo E matou o goleiro 4 a 0 Bola na área Vamos mandar a bola na área Minha fez jogadinha curta Agora vamos fazer a bola na área Aqui ó Kane no primeiro Subiu Opa Sobrou Marquinhos Olha o Marquinhos Olha o Grimaldo Que bolão pro Griezmann Que bolão pro Griezmann Que abriu bonito Neymar Vamos Neymar Quem sabe o seu Neymar Faz o seu Neymar Tentou o corte Atrasou pro Kane Nossa O Kane perdeu o gol Eu perdi o gol né Demorei pra chutar Não foi o Kane A culpa foi minha Bola do Griezmann Diarrá Harry Kane passando a bola pra ele Tira de lá a zaga Do jeito que deu Sem brincadeira Meter o pé na bola aqui Vamos lá Mbappé Bola com o Griezmann Tentou Neymar Dominou pra bater A bola bate na zaga Caramba mano Que golaço Olha aí Aos 90 minutos Cara Tomou um gol Golzinho de honra Olha aí Nossa A bola passou no meio Do Thiago Silva Você tá doido Final de jogo Rapaziada 4x1 Maravilhoso Resultado Agora só vou esperar Aqui os comentários Porque se eu perco Eu sou ruim Se eu ganho Tá fácil Vamos ver O que essa rapaziada Vai falar aí Nesses comentários Mas que o resultado Foi bom Foi sim senhor Foi só golaço também De fora da área Do Griezmann E do De Jong Se liga aí O Monaco Fez uma finalização Obviamente Uma certa E um gol O resto Só deu PSG Com 14 Mais um treininho Da semana Rapaziada Olha o De Jong Cara Poxa vida Por pouquinho Ele podia ter subido Pro 84 ali Mas ainda não Kim Pebe Tá monstro Já indo ali Ao 85 Hein rapaziada Meus manos É o seguinte Último jogo Do vídeo de hoje Contra o Toulouse Que vem aí Na sexta colocação Cara Sexta colocação Quantos pontos Quantos pontos Vamos ver aqui Estamos com 31 Eles com 21 10 pontos De diferença Olha aí A gente conseguiu Abrir um pouquinho A diferença Pro Lyon E pro Marseille Ali cara Muito bem Muito bem Então vamos lá Pra esse jogo Contra o Toulouse Eu ia simular Cara Mas pô Como é contra Entre os 10 primeiros Colocados ali Eu acho legal A gente jogar Então eu vou ali Com o uniforme Número 2 Que a gente não usou Nesse vídeo E eles vão ali Com o uniforme Número 1 Beleza A gente vai jogar Em casa No Parque The Princess O árbitro Eu não vou arriscar O Sebastian Mitré Eu acho que é esse Eu não ia arriscar Esse nome Não ia arriscar Falar Mas tá aí Lendário 5 minutos O tempo tá chuvoso Nossa segunda Vamos mudar hoje Eu vou colocar Não vou deixar assim mesmo Vou deixar assim mesmo É Eu vou tirar o Thiago Silva O Thiago Silva tá cansado Não é que tá cansado né Vou pôr ele pra descansar um pouquinho Vou colocar o Kim PB Pra jogar ali no lugar dele Beleza Bora lá então Então de novo Lendário 5 minutos O tempo tá chuvoso 8 horas da noite Bora jogar futebol Parque The Princess Cheiaço Notado Casa cheia Rapaziada Vamos cortar essa parada aqui Bora lá pro jogo E vamos fazer a nossa torcida feliz aí Que não é o que o meu time vem fazendo Meu time do coração tá complicado Rapaz Tá complicado Rola a bola 0 a 0 A bola é nossa Kane abriu bonita a bola aqui pro De Jong Devolveu no Kane Tem aqui É o Verratti Tem mais em cima O Neymar Opa 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 Levanta Neymar Levanta mano É rápido velho Podia ter pego essa bola Olha o Verratti Bolão pro Griezmann Tem ali É o Kane não Mandou a bola pro De Jong MPB Mbappé MPB Ai cara Bola com o Grimaldo Griezmann Opa Falta nele Falta nele Fez a jogada individual aqui Olha o Verratti Foi lá Uma cafungadinha ainda Se liga aí Vamos ver quem que é o nosso melhor cobrador É o Neymar mesmo 87 É isso aí mano É o Neymar Então vamos lá Neymar Vamos fazer o golzinho de falta Vamos fazer o nosso golzinho de falta aqui no FIFA Olha lá Neymar Partiu Bateu Nossa mano Esse gol de falta aqui no FIFA Não sai Não sai Mas olha Passou triscando a trave A bola do Neymar mano Passou muito perto Olha aí Você tá maluco meu irmão Quase que sai meu primeiro gol de falta aqui no FIFA Griezmann O time tá chamando a diferença Olha a bola do Griezmann Pro De Jong Vai cruzar na área Buscando Mbappé Ih rapaziada se liga Ai mano do céu Errei o bote Boa 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 Tira 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 Boa Neymar Vai Griezmann Vai Griezmann Chega nela Não chegou Vamos pegar Vamos pegar Boa 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 Vai Neymar Vamos sair rápido agora Com o Griezmann Trouxe pro meio Quem tá aqui embaixo chegando pra ajudar é o De Jong Tem agora Mbappé Vamos Mbappé Vamos Mbappé Vamos Mbappé Vamos Mbappé Hum mano tá sem espaço Isso Fez o... Nossa mano O cruzamento saiu baixo pra caramba Vai sobrar Isso Ai eu apertei pra chutar Era pra tocar pro Neymar Tava lá em cima Apertei pra chutar mano Se liga Mas tá bom A gente tem um escanteio aqui pra cobrar Vamos fazer aquela jogadinha curta Vamos fazer a jogadinha curta Porque o De Jong tá lá De Jong tá lá Dani Alves Olha aí De Jong Dominou Bateu A bola bateu na barreira Deixa sair não Vai Deixou Deixou É outro escanteio Olha Vou tentar de novo rapaziada Vou tentar de novo Jogadinha Mbappé Se liga De Jong Nossa mano do céu Bola voltou E acabou o jogo Quer dizer Acabou o primeiro tempo Não é o fim de jogo Não é o fim de jogo É o primeiro tempo Finalzinho Do primeiro tempo 0x0 Cara 0x0 A gente tá jogando bem Tá jogando bem Vamos fazer substituições aqui De Jong Está cansado Vai sair Quem vai entrar É Lo Celso Dani Alves Também vai sair Por cansaço E eu vou inverter Vou colocar o Neymar Aqui embaixo E vou colocar o Griezmann Lá na ponta Beleza Por enquanto São essas as substituições Bora pro segundo O tempo Olha a bola Do Grimaldo Vem trazendo Bola pro meio Quem tá aqui atrás É o Verratti Dominou pra bater Bateu o Verratti A bola foi pra fora Mbappé Com o Lo Celso Vamos, vamos, vamos Olha a tabelinha Quem chega aqui É o Arnold Pra ajudar Vai vir cruzamento Na área A bola sai É outro escanteio Deixa eu me ajeitar Aqui Deixa eu me ajeitar Aqui Cara Fazer o golzinho Né mano A gente tem que fazer O golzinho O quanto antes Vamos fazer aquela jogadinha curta Aqui ó Bola pro Lo Celso Cruzamento na área Bola tirada de lá Marquinhos Olha caramba E agora hein E agora hein Ai 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 Boa Arnold Boa Arnold Fez a parada aqui o Griezmann Voltou a bola Com o Grimaldo Verratti No Celso Jogada com o Neymar Se liga Mbappé Olha aqui o Verratti Bonito Toque de bola Do PSG Cara PSG foi tocando a bola Até chegar ali Foi bonito o lance Pena que o Verratti Não bateu muito bem Mano Olha a bola Pro Verratti Vai Verratti Meu Deus Perdeu o gol Feito o Verratti Escanteio Jogadinha Neymar O Celso Aquela jogadinha curta Cruzamento na área Pro Kane Olha lá Quase Nossa O Arnold entregou aqui A rapadura Molecada Ai 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 Nossa Ainda bem que foi pra fora Arnold do Celso Entregou a paçoca Olha a bola pro Kane Vai 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 ter o Griezmann Isso Boa bola pro Griezmann Tá cansado o Griezmann Trouxe a bola pro meio Pode ser agora Rapaziada Olha o Celso Dominou Bateu Cara o goleiro pegou tudo No jogo de hoje o goleiro pegou tudo Nossa Quem sabe Quem sabe Vai o Celso Vai o Celso Fez o jogador individual Entrou Bateu Meu Deus do céu Que essa bola não entra Cara Olha a bola do Kane Ah juiz Pô juiz Olha a bola que o Kane Enfiou pro Imbapê Cara Imbapê tinha passado ali Já o juiz Terminou o jogo Rapaziada Nossa Não acredito A gente empatou o jogo em 0x0 Apertamos pra caramba Metemos bolada na trave Você é louco Cara Você é louco Se liga na situação Rapaziada 17 chutes a gol Contra 2 do Toulouse Acertamos 11 Pro gol Você acha que o goleiro Tava inspirado Ou não Porque mano Você pode falar Pô Marcelo Chute demais Tá Cara Dos 17 Eu errei 6 Tá O goleiro O goleiro Pegou 11 Porque ele Ele já fez o 14º jogo Tá com 25 pontos Então quem tem um a menos ali É o Olimpique Pode chegar legal A briga por enquanto Tá pelos 3 primeiros Ali tá bem acirrada A gente não pode ficar empatando o jogo A gente tem que ganhar A gente tem que ganhar E se liga aí no nosso próximo jogo É jogo contra o Liverpool Rapaziada Jogo de volta Tô seco pra devolver Aquilo que eles fizeram com a gente Tô seco pra devolver A derrota pro Liverpool Será que eu vou conseguir? Então fica ligado no canal Marcha o Gameplay Volta aí pro próximo vídeo Não se esqueça Dá um pulo lá no canal do Tordi Dá uma olhada lá também O novo modo carreira dele Com o Borussia Mönchengladbach Tá bem da hora Beleza? Deixa o like se possível Compartilha o vídeo E vem aqui no canal Pro próximo vídeo Que a gente vai ter um jogão Pela Champions aí Contra o Liverpool Beleza rapaziada? Vou ficando por aqui Grande abraço Tchau 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 Tchau